Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Nós retornamos aqui a BR-364, no Poço Catarinense, saída para Porto Velho, porque aqui vai ter mudanças novamente no trânsito. E para falar sobre isso, eu já converso com o secretário municipal de trânsito do município, Rogério Dias. Primeiramente, quais são as mudanças que serão realizadas aqui? Bom dia, Joel. Bom dia a todos. As mudanças principais serão realizadas, serão ajustadas aqui nesse sistema viário, do local, é a conversão novamente da Avenida Marechal Rondon para sentido duplo de circulação da Avenida Jamari até a saída para Porto Velho. E a regulamentação das passagens pela rodovia BR-364 do centro em direção ao bairro Bodanese e do bairro Bodanese em direção aqui à região do central pelo bairro São José. Aqui havia um estudo, Rogério, para se implantar uma rotatória. O que aconteceu com esse estudo? Foi feito estudos, tem projeto feito, inclusive, mas isso aí tudo é meio burocrático, depende do DENIT, né? E até agora não se deslanchou. Então, nós encabeçamos aqui uma alternativa para que até que se implemente essas rotatórias adequadas, o trânsito flua de maneira adequada nessas travessias. O condutor, ele acaba se sentindo obrigado a desrespeitar a sinalização porque ficou muito complicado aqui. Prejudicou não só vários comerciantes locais, como a população em geral. Os condutores em geral, eles não conseguem fazer essa travessia aqui no local. O correto seria ir lá para a rotatória do posto nacional ali, né? Da cinta larga, mas é tudo muito distante. Então, o condutor acaba se obrigando a fazer a travessia irregular e correndo risco de sofrer acidente e causar acidentes, né? A partir de quando que já começa a valer essas normas? Nós estamos projetando aqui, é uma parceria público-privada, né? Nós desenvolvemos projeto pela Secretaria de Trânsito de Vilhena e os empresários da região aqui, do posto catarinense, do posto bonanese, estão em parceria com a gente, até para adquirir alguns itens de sinalização, para poder implementar o projeto, né? E já no mês de junho agora está programado para a gente começar as intervenções, que não é uma coisa, assim, muito rápida, porque envolve canteiro central em construção de vários canteiros aqui na parte dos postos, mas programado, assim, até meados do mês de junho, julho, começar o projeto ser efetivado. Então, essas foram as informações sobre as mudanças no trânsito aqui nesse local que a gente já conhece, já mostrou aqui no programa Bronca Livre, e com certeza é importante, porque a gente sabe do fluxo da quantidade de veículos que passam por esse local. Com a imagem de Anderson Ferreira e Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamão da Vilhena.